RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Quando você olha a Lua à noite, ela parece que está próxima de você, mas acredite, ela está bem longe. E aqui nós temos uma imagem em uma escala da distância da Lua à Terra. E a Terra tem um diâmetro de aproximadamente 8 mil milhas, enquanto a Lua tem um diâmetro de aproximadamente 2.200 milhas. É mais ou menos 1 quarto do diâmetro da Terra. Agora, a distância entre elas é de 239 mil milhas, ou seja, é bastante longe. Agora, uma coisa bastante interessante, e é por isso que a Lua aparece do mesmo tamanho do Sol quando você olha no céu, mesmo que o Sol seja 400 vezes maior, é a razão entre a distância à Lua e o diâmetro da Lua. Ou seja, a distância até a Lua é de 239 mil milhas, dividido por 2.200 milhas. E isso é aproximadamente a distância da Terra ao Sol, que é 93 milhões de milhas, sobre 865 mil milhas de diâmetro. Então, nós temos uma proporção aqui, né? Então, esse aqui é quase 400 vezes maior do que esse aqui. E isso é interessante porque depende de onde a Terra está em sua órbita. Mas isso é aproximadamente 108. E o que me deixa bastante assustado é que, embora o Sol e a Lua tenham esses diâmetros bastante diferentes, quando nós olhamos no céu, parecem ter o mesmo tamanho. Isso acontece porque os seus diâmetros são proporcionais. E é por isso que nós temos esse 108 aqui. É, na verdade, um número auspicioso em algumas culturas, especialmente no hinduísmo. Agora, quando você está falando da Lua, especialmente quando nós estamos falando da Lua vista da Terra, nós temos que nos perguntar por que a Lua passa por fases? E por que nós vemos pedaços de Lua iluminada variando a cada dia? Então, aqui nós temos um diagrama das fases da Lua. E nessa imagem interior aqui, nós diminuímos a escala, ou seja, nós não temos aquela distância toda que nós vimos anteriormente. Bem, então, observe que a Terra está clara do lado direito, o que significa que o Sol está desse lado. Ou seja, os raios solares estão iluminando nessa direção tanto a Terra do lado direito quanto a Lua. Agora, quando a Lua gira em um ciclo que dura 28 dias, e você deve estar se perguntando, 28 dias é próximo de um mês. Isso não deve ser coincidência, não é? E é verdade, isso não é uma coincidência. A noção de mês vem dos ciclos da Lua. Até porque, se você observar no inglês, month é mês, que é parecido com Lua, que significa moon. Ou seja, essas duas palavras têm a mesma origem. Quando a Lua está indo no seu ciclo de 28 dias e chega próxima de estar entre a Terra e o Sol, o que acontece é que parte da Lua é diferente da parte iluminada da Terra. Ou seja, quem está na Terra vê apenas a parte escura da Lua. E aí, nós temos a Lua nova. Agora, quando nós vemos a Lua aqui de cima da Terra, ou seja, no Polo Norte, isso porque nós estamos caminhando no sentido anti-horário, nós podemos ver um pouco da metade da Lua, que é o que chamamos de Lua crescente. Então, quando a Lua está nessa posição, nós conseguimos vê-la deste ponto aqui. Ou seja, nós conseguimos ver um pouco do lado iluminado. e quando a Lua está aqui, nós conseguimos ver parte iluminada e parte não iluminada. Ou seja, metade iluminada e metade não iluminada. E aí, nós temos a Lua quarto crescente. E isso continua acontecendo até nós chegarmos aqui, que é a Lua cheia. Ou seja, a Lua está entre o Sol e a Terra, e aí nós podemos ver toda a parte iluminada deste ponto. E é por isso que nós temos a Lua cheia. E aí, nós continuamos todo o ciclo até chegar de novo à Lua nova. Agora, uma coisa que eu me perguntei durante vários anos é a seguinte. Já que nós temos este ciclo aqui, e a Lua aparentemente está entre a Terra e o Sol, por que, então, ela não bloqueia os raios solares que chegam na Terra e causam eclipse? O que eu quero dizer é, por que não temos um eclipse solar a cada 28 dias? A mesma pergunta serve para a Lua cheia. Ou seja, quando nós estamos nessa direção, parece que a Lua está entre a Terra e o Sol. Ou seja, por que a Terra não bloqueia o Sol e isso nos daria um eclipse lunar a cada 28 dias? Bem, tente pensar sozinho em uma explicação plausível para isso, porque, na próxima aula, eu vou falar dos eclipses solares e também dos eclipses lunares. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau!